E o canal Tá Valendo com o Zaneto Furtado é um oferecimento da Ceará Caminhões, onde você compra o seu seminovo com cara de novo. E da Prime Truck Center, o Truck Center especializado em tacógrafos e manutenção de caminhão-tanque. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Zaneto Furtado e você acaba de acessar o meu canal no YouTube, Tá Valendo com o Zaneto Furtado, o seu canal de variedades. Antes de mais nada, quero convidar a você, amigo internauta que ainda não está inscrito aqui no canal, que clique lá no inscrever-se e marque o sininho. E logicamente, no final do vídeo, você dá aquela curtida e faz o seu comentário, ok? E olha, hoje é dia de Tá Valendo com o Zaneto Furtado com o quadro destaque da semana, semana onde a gente destaca veículos semi-novos com cara de novos, como é o caso aqui desta máquina aqui, a Harley Davidson, uma Harley Davidson de 1.500 cilindradas. Você já já vai saber mais detalhes sobre essa máquina e vai saber quanto você vai pagar por ela aqui no destaque da semana, diretamente da Ceará Caminhões. E olha, vai lá dando aquela pausa aí no vídeo, anote aí o endereço da loja, se quiser dar uma passadinha aqui para tomar aquele café com a gente e conhecer todo o estoque da loja. E se você quiser também passar a mensagem, fazer uma oferta na hora que eu estiver mostrando os veículos, dá uma pausa no vídeo e anota agora aí os telefones de contato, os WhatsApps da equipe de vendas aqui da Ceará Caminhões. E não esqueça, a Ceará Caminhões recebe seu veículo usado como parte do negócio, também recebe sua carta de crédito e também recebe seu veículo em consignação. Vamos deixar de lero lero e vamos às ofertas de hoje, incluindo esta Super Harley Davidson. Confira! E para começar o destaque da semana de hoje, vamos mostrar este Super Volvo VM. É um VM 220 2013, pessoal, este Volvo VM, ele está impecável, é um caminhão extra, 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 extra. Ele possui cabine simples, mas já vem com som, climatizador e olha, é uma cabine espaçosa e está bem conservada, toda original. Você pode ver aí que o motorista que conduzia esse veículo era um cara caprichoso. Este Volvo VM 220, ele vai equipado ainda com baú seco de 8 metros, da marca Fachini. O piso do baú é de ferro, tem acesso lateral e o caminhão está muito bom de pneu. É isso aí! E este Volvo VM 220, ano 2013, pode ser seu por apenas R$ 119,900. R$ 119,900 é o preço deste Volvo VM 220, ano 2013. Ok? Gostou? Quer fazer uma oferta? Quer fazer uma oferta? Não perca tempo não! Entre em contato agora mesmo, independente do horário que você está assistindo este vídeo. Passa uma mensagem, dá uma ligada, se o pessoal não atender de imediato, vão retornar a sua ligação, vão responder a sua mensagem. Se você tiver um veículo, um automóvel para dar de entrada, aqui a Serra Caminhões recebe. Enfim, aqui o cliente é quem manda e a Serra Caminhões obedece. É isso aí! Não perca tempo! Dá uma pausa no vídeo, anota os telefones de contato da equipe de vendas aqui da Serra Caminhões e faça sua oferta. A Serra Caminhões também tem disponível em seu estoque esta Iveco Daily 55C16. O ano dela é 2009-2010. Esta Iveco Daily está bem conservada, é um carro excelente, ela vem equipada com baú seco de 5,5 metros, os pneus estão em estado de meia-vida e a cabine é simples, mas é uma cabine espaçosa. Gostou desta Iveco Daily 55C16? Então, por ela você vai pagar apenas R$ 59,700. R$ 59,700, esse Iveco Daily 55C16, 2009-2010, vai ser sua. Na Serra Caminhões você encontra também este belíssimo automóvel Honda Civic, ano 2017. E olha, é belíssimo mesmo! A pintura dele, pessoal, é branco, perolizado e não tem nenhum detalhe a ser feito. Pintura original, é um veículo completo, completo, completo. Motor 1.5, turbo, a versão deste Honda Civic é o Touring e ele é completinho, tem kit multimídia, banco de couro, ele é automático, ele tem teto solar, câmera de ré, enfim, é um veículo aí para você curtir com a sua família, usar no dia a dia e na sua cidade. Ok? Não perca tempo, entre em contato agora mesmo. Sabe por quê? Porque o preço deste Honda Civic, ano 2017, com apenas, anote aí, apenas 22 mil quilômetros rodados, ele está apenas R$ 104.900. Por R$ 104.900 você leva este Honda Civic para a sua cidade, para a sua garagem. É isso aí, gostou? Então não perca tempo, entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Sera Caminhões, passe um WhatsApp, diga qual é a sua oferta nesse Honda Civic, quer dar um veículo usado como parte do negócio, quer dar uma motocicleta D, quer dar um micro-ônibus D, enfim, aqui não se perde negócio e com certeza esse Honda Civic leva quem chegar primeiro. Se você comprou seu caminhão chassi e agora está em busca de um implemento para equipá-lo, não perca tempo, porque a Sera Caminhões também dispõe de implementos rodoviários em seu estoque. Vejam só esta carroceria de madeira de 8 metros, 8 metros de comprimento, em perfeito estado de conservação. É só chegar aqui, encostar seu caminhão e pronto, instalar e rodar. É isso aí pessoal, por esta carroceria de madeira de 8 metros, você paga apenas 14.900, por 14.900, esta carroceria é sua. Ah Zaneto, mas essa carroceria é grande, eu quero uma menor, não tem problema. O estoque da Sera Caminhões dispõe também de carroceria de madeira de 6 metros e 30, de 6 metros e 30 em perfeito estado de conservação. E ela pode ser sua por apenas 7.400, gostou? Quer fazer uma oferta? Então não perca tempo, dá uma pausa no vídeo, anota o telefone de contato da turma aqui da Sera Caminhões e faz a sua proposta. Ou você liga, ou você passa um WhatsApp, passa sua mensagem, que o pessoal vai te responder e com certeza vai garantir para você, amigo internauta, esta carroceria de madeira de 6 metros e 30, ok? Para você que esperou, chegou a hora de a gente mostrar esta super máquina, esta moto Harley Davidson, ano 2014, modelo Fat Boy, 1.500 cilindradas, ela está, pessoal, prestem bem atenção no que eu vou dizer, ela está com apenas 2.000 km rodados, apenas 2.000 km rodados e ela é uma Harley Davidson Fat Boy, ano 2014, impecável. Ela não tem um detalhe sequer para fazer. Esta motocicleta, esta máquina, ela estava guardada, o dono dela só dava uma voltinha, um final de semana sim, outro não e olha, parece que ela saiu da loja hoje. Parece que ela saiu da loja hoje. É isso aí. E o preço dela, para você ter esta máquina aí na sua garagem, para você dar aquela volta no final de semana, com aquele espírito de liberdade, ficar charlando aí na nossa cidade, você vai pagar por ela apenas R$ 46.900. R$ 46.900 é o preço desta moto Harley Davidson 2014 Fat Boy de 1.500 cilindradas. Gostou? Então não perde tempo. Tem uma moto usada, guardada na tua casa? Dá como parte da entrada no negócio aí. Não perde tempo. Tem um automóvel que quer dar de entrada? Dá de entrada também. É só entrar em contato agora mesmo com a equipe de vendas aqui da Seracamiões e garantir a sua moto Harley Davidson 2014 Fat Boy de 1.500 cilindradas, com apenas 2.000 km rodados. E aí, gostou? Já fez a escolha do seu veículo, do seu implemento? Então não perca tempo. A gente falou o preço aqui e você tem toda a liberdade de passar agora mesmo, independente do horário que você estiver assistindo este vídeo. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, passa uma mensagem pelo WhatsApp, faz a ligação, faz a tua oferta, que a equipe de vendas da Seracamiões vai entrar em contato com você. E olha, garanto que vai fazer o melhor negócio, ok? Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo aqui com a Seracamiões, diretamente de Fortaleza para o Seracamiões, para o Nordeste, para o Brasil. E olha, fica ligadinho agora nesse super recado na nossa parceira Prime Truck Center aqui de Fortaleza. Hoje é emissão do certificado do tacógrafo. Ao contrário do que se pensa, se o certificado do tacógrafo do seu veículo, que tem validade de 2 anos, estiver vencido, o processo de emissão de um novo certificado é muito mais prático do que você imagina. Com a sua CRLV e a sua habilitação, é dada a entrada no processo de emissão do seu novo certificado. Seu veículo vai para a ferição, selagem e segue para o ensaio do tacógrafo. Tudo está no certo? Em até 30 minutos o certificado provisório já estará em suas mãos para você seguir viagem. E em até 30 dias o certificado permanente poderá já ser impresso através da internet. E não esqueça, trafegar com tacógrafo irregular pode custar pontos na sua carteira e ainda pesar no bolso do motorista ou do frotista. E olha, problemas com tacógrafos aqui em Fortaleza, no Ceará, você resolve com a Prime Truck Center. E olha, problemas com tacógrafos aqui em Fortaleza, no Ceará, você resolve com tacógrafo irregular pode custar pontos na sua carteira e ainda pesar na sua carteira. E olha, problemas com tacógrafo irregular pode custar pontos na sua carteira. E olha, problemas com tacógrafo irregular pode custar pontos na sua carteira. E olha, problemas com tacógrafo irregular pode custar pontos na sua carteira. E olha, problemas com tacógrafo irregular pode custar pontos na sua carteira.